A CIDADE NO BRASIL Foi de tanto a escalarmos Há uma canção Que não te cantei Versos porém mar poemas Que nunca inventei Quem nos pôs assim A vida rasgada Quem te me levou roubou Minha alma Mas de ti Não sabe nada Há dias assim Não há que esconder Recear palavras Amar ou sofrer Ou ocultar sentidos Ou fingir que não há Há dias perdidos Entre cá e lá Há uma canção Que não te cantei Versos porém mar poemas Que nunca inventei Quem nos pôs assim Quem nos pôs assim A vida rasgada Quem nos pôs assim Quem me levou roubou Minha alma Mas de ti Não sabe nada A vida rasgada Sei que um dia Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Obrigado Muito obrigado